A África do Sul lançou um ensaio para testar uma eventual vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório norte-americano Novavax. A vacina será testada em paralelo com a vacina da Universidade de Oxford lançada em junho. As raparigas moçambicanas sentem-se mais pressionadas a casar cedo devido ao gravamento da situação econômica provocada pela pandemia da Covid-19, conclui o estudo da Plan International sobre a situação da rapariga em Moçambique no contexto da Covid-19. O estudo avança que muitas raparigas não vão regressar à escola quando o ensino for retomado porque a prioridade das famílias é assegurar o casamento das filhas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância informou que 104 países suspenderam os serviços de assistência social por causa da pandemia da Covid-19. Segundo o Unicef, a Covid-19 aumentou a exposição dos menores à violência devido ao confinamento social quando as crianças ficam sob controle dos agressores. Sabia que as uniões prematuras colocam em perigo a rapariga? As uniões prematuras podem ter graves consequências para a rapariga. A adolescente pode ficar sujeita à violência doméstica, abuso sexual por parte do marido, gravidez precoce, que pode afetar negativamente a saúde da rapariga e do bebê e a contaminação por infecções sexuais, incluindo o HIV-Sida. Muitas vezes, as uniões prematuras fazem com que a criança abandone os estudos, reduzindo o acesso a mais oportunidades no futuro. A lei moçambicana proíbe o casamento prematuro, tendo como penalização a prisão e pagamento de multas. Música